Olá tudo bem então me enviar essa foto já faz um tempo né eu não lembro quem foi que mandou realmente eu não lembro e ela me tinha me pedido pra eu fazer a blusa só que eu não não tem como porque primeiro aqui a pessoa tá de lado né e a foto é muito pequena não dá pra ver né é como fazer o motivo quadrado que é muito pequenininho né o que eu consegui mais ou menos é fazer o motivo redondo então é esse motivo que eu vou estar passando pra vocês se alguém tiver o gráfico dessa blusa né é só deixar em baixo porque pra quem quiser fazer né já dá uma boa ajuda ok então vamos lá então aqui eu começo fazendo tá uma duas três quatro cinco seis sete oito correntinhas eu venho aqui na primeira correntinha e feche com um ponto baixíssimo vou fazer três correntinhas para dar altura e mais três correntinhas de espaço eu venho aqui dentro da argolinha e passo um ponto alto uma duas três correntinhas e novamente um ponto alto dentro da argolinha uma duas três correntinhas e um ponto alto dentro da argolinha uma duas três correntinhas e um ponto alto dentro da argolinha então aqui eu tenho um ponto alto 2345 vou fazer aqui seis uma duas três correntinhas aqui meu sétimo ponto alto uma duas três correntinhas e aqui oito ok passo uma duas três correntinhas e aqui na terceira correntinha prendo com um ponto baixíssimo entro aqui dentro da argolinha passa um ponto baixíssimo uma duas três correntinhas aqui dentro da argolinha vou fazer mais dois pontos altos 2 aqui tem um dois três a desculpa são três pontos altos tá eu tenho que ficar com quatro pontos ok aqui na próxima argolinha eu vou fazer mais quatro pontos altos aqui dois três três e quatro aí eu passo para o próximo espaço e faço mais quatro eu vou fazer assim até terminar ok quatro pontos altos dentro de cada argolinha ok então aqui eu conto 123 aqui na terceira eu peço com um ponto baixíssimo baixíssimo faça uma correntinha e aqui mesmo nesse mesmo lugar vou fazer um ponto baixo uma duas três correntinhas eu pulo um ponto ou no seguinte um ponto baixo 123 correntinhas por um ponto no seguinte um ponto baixo é assim que eu vou fazer a dando a volta aqui tá então eu pulo um ou no seguinte e passa um ponto baixo então aqui eu faço uma correntinha aqui no ponto baixo eu faço meio ponto alto ok vou fazer uma correntinha aqui mesmo vou fazer um ponto baixo uma duas três quatro cinco seis sete oito nove correntinhas eu venho aqui na próxima argolinha prendo com um ponto baixo um dois três quatro cinco seis sete oito nove correntinhas em na próxima argolinha e prendo com um ponto baixo um dois três quatro cinco seis sete oito nove e prendo com um ponto baixo então é assim que eu vou seguir fazendo essa carreira então aqui pra terminar faço uma duas três quatro correntinhas ou duas lançadas bem aqui no ponto baixo e vou fazer um ponto alto duplo ok agora eu faço uma duas três quatro correntinhas ou duas lançadas aqui nesse mesmo lugar vou fazer um ponto alto duplo sem terminar ok duas lançadas vou passar para a próxima argolinha faço aqui um ponto alto duplo sem terminar e novamente um ponto alto duplo sem terminar arremato faço uma duas três quatro cinco correntinhas duas 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 lançadas eu venho aqui nessa mesma argolinha e faço aqui um ponto alto duplo sem terminar novamente um ponto alto duplo sem terminar duas lançadas eu passo para a próxima argolinha e vou repetir dois pontos altos duplo sem terminar tá agora eu arremato e faço uma duas três quatro cinco correntinhas agora é só repetir aqui na mesma eu vou fazer dois pontos altos duplo sem terminar agora sim eu arremato e faço uma duas três quatro cinco então aqui é só repetir novamente ok então é assim que eu vou seguir fazendo essa carreira então aqui tem as cinco correntinha eu vou aprender assim ó pegando aqui nas cordinhas aqui ó dessa forma tá aí eu puxo aqui faço um ponto baixíssimo ok eu entro aqui nesse espaço um ponto baixíssimo passo uma duas três correntinhas aqui eu vou fazer mais dois pontos altos faço duas correntinhas novamente aqui ó mais 123 pontos altos passo para o próximo espaço e vou repetir um dois três pontos altos duas correntinhas novamente aqui mais três pontos altos um dois e três ok e essa é a última carreira tá bom então é só seguir fazendo dessa forma até o final bom esse daqui foi feito com agulha 2.5 milímetros tá com essa linha aqui ó tá bom essa daqui foi feita com a mesma agulha de 2.5 milímetros que foi feito com essa linha aqui tá e o tamanho é diferente eu vou medir aqui pra vocês que essa daqui deu 14 centímetros tá dessa ponta a essa tá bom 14 centímetros e essa daqui vou contar daqui até aqui deu 15 centímetros tá bom 15 e 14 ok então é isso se vocês gostaram deixe uma joinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima obrigada beijos tchau não esquece quem tiver o gráfico posta o link aí embaixo para estar ajudando as pessoas que querem fazer a peça ok beijos